Meu nome é Robson Santos, do quadro Música e Cultura, e agora a gente confere a segunda parte do nosso bate-papo com Francisco Olombre. Se você perdeu, tem um link com a primeira parte que rolou semana passada. Uma outra coisa que eu acho bastante interessante, talvez até em função do Matheu e do irmão dele, de trazer a América, de trazer a América do Sul, de trazer o continente para próximo do Brasil. Porque a gente acaba tendo aquele olhar muito para os Estados Unidos e para a Europa, e mesmo da distância física ser pequena, mas acaba tendo culturalmente uma distância abissal aqui do Brasil com relação aos países sul-americanos. Uma cegueira lateral, parece que não enxerga aquilo lá. Mais do que trazer, acho que a palavra é reconhecer, né? A gente é a América do Sul, a gente é a América Latina, a gente é um monte de coisa, mas justamente a gente é ensinado, né, num todo um sistema educacional, toda uma história cultural a não se enxergar, né? Porque a gente é muito maior, né? O nosso território é muito mais vasto. E aí, nisso, a gente acaba entrando num lugar estranho, sabe? De não se reconhecer nessas outras identidades só porque a língua não é tão igual assim, sabe? Tipo, meu, são duas línguas irmãs. É, construir ponte, né? Acho que a parada que a gente foi tentando, buscando fazer dentro de cada um de nós também, que a gente também teve esse processo todo de reconhecimento, de entendimento das nossas raízes latino-americanas, foi justamente isso, tipo, levar o português pra galera hispanohablante falar, cantar, se acostumar, aprender que a gente consegue se comunicar independentemente da língua, a gente consegue se comunicar, e o contrário também. E, realmente, isso vai surtindo efeito, assim, tipo, muitas pessoas à nossa volta foram abrindo os olhos e, nossa, mano, Uruguai, quero ir pro Uruguai, nossa, quero ir pro México, tipo, nossa, vou morar na Colômbia, vou, tipo, trampar em rosto, vou me aventurar, vou, tipo, desbravar mesmo a América Latina, assim, eu sinto que é só questão de oportunidade e essas pontes são construídas e fortalecidas. Realmente, é muita gente, muita gente que, estando perto de um projeto latino-americano, se apaixona por uma ideia latino-americana. É muito fácil se apaixonar por uma América Latina, porque é incrível. Assim, ao ponto de que aprender espanhol virou fácil entre todas as nossas amizades, todas as nossas famílias, ao ponto de que, no começo, os festivais, as casas de show, quando a gente começava a tocar, falavam pra gente, a gente pedia show, né? Deixa a gente tocar aqui no seu festival, no teu palco, no teu bar. E falavam pra gente, ah, não tem como encaixar vocês aqui, o que vocês fazem não conversa, não sei onde colocar, não sei como que vocês... E depois de três anos que a gente começou a rodar todos esses palcos, esses mesmos produtores chegaram a falar, nossa, mas colocar vocês é fácil, né? Vocês fazem música latino-americana, pô, aí vocês conseguem tocar em qualquer lugar, festival de jazz. E não era assim no começo. Quando isso aconteceu, o meu sentimento primeiro foi de, tipo, ah, a gente é foda, nossa, a gente conseguiu virar a página. Mas a real não, é que foi muito fácil trabalhar a América Latina no Brasil, porque já existe. Isso aqui nem foi, é reconhecer, já existia essa conexão. É reconhecer o que já tá ali, já. É o rir pra não chorar, é a sofrência, é a alegria, é a história, é essa festa que tá embaixo da nossa pele, sabe? E a real é que foi muito fácil fazer isso, porque é apaixonante. E dentro da turnê do Solta as Bruxas, aí vocês já estavam começando a conceber o próximo trabalho, que foi o Rasga a Cabeça. E qual foi o processo pra se chegar nesse trabalho? Foi uma nova reconstrução? Foi uma continuidade? Eu lembro de uma vez que me perguntaram, e aí, eu nem sou tão ligado, mas a Ju e a Bia, que é a companheira dela, especialmente a Bia, ela curte muito uma deidade hindu que é a Mahakali, né? Que é a decepadora de egos. E aí eu lembro que uma vez eu tava pensando na Mahakali, pensando no Rasga a Cabeça, nossa, pode crer muito isso, né? Essa coisa de você tirar tudo aquilo que você acreditava, deixar de lado um pouquinho, sabe? Tipo, ah, eu acho que música orgânica é mais legal. Eu acho que música de rua, tocar da sua voz violão é mais legal, sabe? Mas será que essa maneira, tipo, eletrônica de produzir, ela também não é válida? Será que levar a produção pra dentro de casa não é válido do que esperar a gente juntar uma grana pra poder alugar um estúdio grande? Nem isso, assim. O Rasga a Cabeça é a junção de várias coisas. Várias coisas. Mas é, mais que nada, um autodescobrimento, assim. É... Da onde veio? Com certeza veio de que no final de Soltas Bruxas o show tava encaminhando pra uma coisa muito intensa e muito catártica. A gente cada vez tava acelerando mais as músicas e deixando mais roqueiro. E com o público, vendo o público com esse fogo de fênix no olho, assim... a gente já vai chegando pra esse lado, já. É. E aí, se Soltas Bruxas foi perceber a gente pode morrer amanhã, vamos fazer um disco que representa tudo que é nós, o Soltas Bruxas foi vamos aprender a fazer um disco... Rasga a Cabeça. Perdão. O Rasga a Cabeça foi vamos aprender a fazer um disco pra que esse não seja o nosso último disco e pra que a gente não só dependa, não dependa só de ter dinheiro de outras pessoas pra conseguir fazer um disco. Vamos aprender nós mesmos a fazer um disco e que seja o próximo disco da carreira, mas que vai ter mais. Então, a gente não precisa fazer uma totalidade, vamos pegar uma coisa que representa muita gente agora, que a gente tá sentindo, pulsando a gente agora, e vamos fazer isso num disco. A gente decidiu pegar o show. Rasga a Cabeça é um disco feito pra show. É um disco feito pra criar uma catarse intensa no show. E é o que tá virando. O show tá muito catártico, tá muito intenso, tá mais roqueiro. A gente teve muito mais oportunidade com essas músicas de levar mais pra esse lado. E foi um alto descobrimento. Agora, depois disso, a gente percebeu que a gente consegue fazer um disco quando a gente quer. A gente consegue criar música quando a gente quer. Informação é autonomia, sabe? Você só consegue informação se você se joga. Sem dúvida. Eu sinto que... Tô pensando aqui em todo o caminho. Eu acho que até o... Tipo, sei lá, os primeiros EPs, assim, a gente partiu do ponto zero e foi, tipo, se jogando em outro lado que trouxesse uma energia nova de renovação. Daí, tipo, sei lá, o Solta as Bruxas foi mapear todas as coisas que a gente é. Tipo, todas as facetas que a gente tinha como coletivo nesses dois tipos de show, assim. E aí a gente voltou ao ponto zero no Rasga a Cabeça, que é, tipo, justamente a nossa raiz punk, nossa raiz de faça você mesmo, de se apropriar dos meios de produção, autonomia... Conectar com o público. Conectar com o público, de trazer as nossas próprias vísceras pra fora também, né? Falar bastante de sentimentos internos, assim, tipo, trazer as nossas questões mais profundas pra fora que, quando você fala com verdade de uma parada tão interna, ela acaba se tornando universal, né? Tem coisas que são comuns a todos os seres humanos. Eu acho que foi um retorno ao ponto zero, assim. E agora, pensando isso, se no começo a gente se desafiou a ensinar a galera no Brasil a cantar em espanhol, a gente voltou no ponto zero, só que pra ensinar a galera de fora a cantar em português, porque é só em português. E tá dando certo. A pessoa entender de primeira, o chão tá pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. Não é nem devagar, não é nem óbvio as letras, mas todo mundo entende. Todo mundo entende. E linguagem corporal, né? E linguagem corporal. Mas é isso, é justamente como voltar ao começo. Como fazer... Escutar o teu público pra ele te escutar. de que maneira você consegue se conectar. Então, linguagem corporal precisa pra ensinar o idioma? Precisa. Bora usar isso. Foi voltar ao começo mesmo. Só que é o contrário. Ouro-Boros. Só que é o contrário. Pegando agora a carona, né? No evento do Rock in Rio, que vocês participaram, vocês perceberam aquela apresentação como um processo ou algo era uma... Era mais uma etapa que vocês estavam conquistando. Como é que vocês encararam aquele show lá do Rock in Rio lá? A oportunidade de estar lá? Uma oportunidade. É. É. Eu acho que... Eu até brinquei, assim, depois, na outra semana, acho que quando eu cheguei lá em Goiânia, aí eu mostrei pro meu filho, eu falei, olha só, o papai ganhou uma medalha de ouro na maratona da música brasileira. Só que é uma maratona, né? É só um ponto pelo qual a gente passou e é uma corrida que segue, né? Tipo, tem muita mais história pra contar, tem muito mais história pra descobrir. Então, tem que seguir correndo pra frente e treinar pra conseguir correr, tipo, sem tropeçar tanto. E bora que vamos. Eu acho que foi... Sei lá, a gente fez um certo exercício interno, assim, durante os ensaios, durante as conversas que a gente teve, assim, pra pensar como entregar uma cápsula de toda a essência, toda a mensagem que a gente quer, tipo, aproveitar esse palco, esse holofote, essa transmissão nacional, nananã, pra entregar rápido, assim, né? Tipo, no tempo que a gente tinha, como é que a gente faz pra catalisar essa mensagem? Então, foi, tipo, nosso show normal piorado. Piorado, é um extremo. Foi bem isso. Foi a oportunidade de... É. De falar algo muito importante. O que você falou, foi uma oportunidade, vamos subir no palco e vamos aproveitar aquilo ali e vamos se divertir aqui. Mas é o que o Gomes falou, virão mais oportunidades. Não é nem a oportunidade que vai fazer a banda ser a maior banda do mundo e não é nem a oportunidade que a gente mais esperou. É... Mais uma página da história. É mais uma página da história. E o caminho que vai seguindo. É. E vamos descobrindo novas etapas. Pessoal, muito bacana. Quero agradecer aqui de coração a presença de vocês. Eu sei que foi um esforço aqui pra gente conseguir reunir vocês aqui. Agradeço bastante. Valeu mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado por receber a gente. e que delícia estar de volta em Campinas. Muito obrigado, CBN, por mais uma vez receber a gente. Fazia tempo que a gente não vinha na CBN, né? A gente tinha ido, acho que uma ou duas vezes na rádio. E é um trabalho muito bacana. É muito legal poder estar aqui falando um pouquinho da nossa história.